E aí galera, tudo certo? É o seguinte, eu queria fazer um vídeo especial aqui com vocês pra poder lembrar o meu herói de infância nessa data aqui que marca o aniversário de 20 anos da morte dele. Eu tô falando do Ayrton Senna, e pra isso eu queria mostrar esse jogo aqui pra vocês que é o Ayrton Senna's Super Monaco GB2. O que que acontece galera? Esse é um jogo muito especial de videogame porque ele foi feito durante a vida do Senna. Existem outros jogos que licenciaram o nome do Senna, você tem agora até o Gran Turismo 6 que saiu com o Senna jogável, você tem uma série de jogos de kart que saiu pro Playstation e o Senna deve ter aparecido aí em outros jogos também por meio do Senin e algum outro tipo de licenciamento feito pela fundação Senna. Mas o que que acontece? Esse jogo aqui foi feito enquanto o Senna ainda tava vivo, ele é de 92, o Senna morreu em 94 e esse jogo foi feito sob consultoria do Senna. Eles pediram a opinião do Senna pra coisas no jogo e tem inclusive 3 circuitos no jogo numa categoria especial que você pode jogar que foram desenvolvidos pelo Senna. Um real que é a pista de kart dele em Tatooine e outros dois fictícios que ele mesmo desenvolveu junto com o pessoal do jogo. Ele foi consultor pra esse jogo aqui, o que é mais interessante. Então esse daqui é um videogame que traz o DNA do Senna. A gente vai dar uma olhada agora nesse jogo de 92, ver como é que é e ver também os modos especiais dele que trazem coisas que o Senna fez. Vamos dar uma olhada. Vamos lá galera, tá aqui o jogo pra vocês do Ayrton Senna, exatamente, tá aí a assinatura dele porque o jogo foi feito sobre a supervisão dele. O que que acontece galera? A gente vai começar isso daqui agora. Vamos dar uma olhada em algumas coisas que tem aqui antes da gente começar o jogo. Primeiro você pode ir em Options e o que tem de legal aqui é que você pode ouvir a voz dele. É o seguinte, você tem um controle de voz aqui, se você... É a voz do Senna, cara, o que é muito louco, cara. Você pode... Ele tinha um sotaque muito próprio, um sotaque bem brasileiro, assim, ele falava o R brasileiro quando ele tava falando em inglês. Você pode escolher vários modos aqui, mas a gente vai dar uma olhada no Senna GP que são exatamente essas pistas que foram feitas por ele, de fato. Então o que que acontece? Se eu não me engano, a primeira aqui é a pista de kart dele, mas você não vai jogar com kart, você vai jogar com o carro de Fórmula 1. Aí ele fala, esse daqui é o Brasil, meu país natal. Eu, de fato, desenhei esse circuito para karts. Eu estou esperando o dia em que uma criança que dirigir aqui vá se tornar campeão mundial. O sobrinho dele, o Bruno Senna, pilotou kart aqui. Inclusive, se você procurar no YouTube, tem vídeo dele pilotando quando eu era criança e quando o Senna ainda tava vivo. Vamos entrar aqui agora e vamos dar uma olhada nessa coisa. Eu vou jogar com o câmbio automático, porque é impossível jogar com o câmbio manual nesse jogo. Eu vou explicar. É o seguinte, para você poder mudar o câmbio aqui nesse jogo, você tem que apertar para baixo e para cima. Só que para dirigir, você aperta para os lados. Então, qual que é o problema? Se você aperta para o lado no controle desses antigos, você vai apertar para baixo e para cima sem querer também, eventualmente. E aí você vai complicar tudo com as marchas. Então, você quer jogar no automático, mas mesmo no automático, se você apertar para cima... Cara, eu sou muito ruim nesse negócio. Se você apertar para cima, ele vai diminuir a marcha. Então, você quer sempre apertar diagonal para baixo para virar, para evitar mudar a marcha mesmo no automático. Você tem que fazer um negócio tipo rasteira no Mortal Kombat, diagonal para baixo o tempo inteiro. Então, o que acontece, galera? O Senna, para mim, foi uma das melhores lembranças que eu tenho na minha infância. Eu acompanhei ele em todo o período que eu me lembro como gente. Assim, pronto, essa foi a volta de classificação. Espero não ter ficado muito ruim. O meu pai era muito fã de Fórmula 1, então ele me acordava no domingo sempre para ver a Fórmula 1 com ele. E eu acompanhava tudo que o Senna fazia. E eu tinha memórias muito vívidas das coisas que aconteciam com o Senna. Eu lembro que até quando... Os únicos momentos na minha infância que eu podia ficar acordado até tarde, de madrugada, era quando tinha GP no Japão para eu poder assistir junto com o meu pai. Então, era legal na minha infância porque eu tinha que dormir cedo, mas quando tinha GP no Japão, eu podia ficar acordado até tarde. O que era muito legal. Tipo assim, até de madrugada mesmo. Eu não vou conseguir prestar atenção nisso daqui. Esse jogo não é muito realista, tá? Se você quiser ganhar, é só você tentar virar as curvas o mais fechado que você puder. Tipo assim, o freio é só um detalhe. Você não precisa usar muito nesse jogo, não. Definitivamente. Vou chegar aqui em... Décimo sexto. Eu fui o último. Provavelmente... Eu estava conversando com vocês, tá? Então, o que acontece? Vamos voltar aqui e vamos ver o modo World Champion. Esse daqui é muito complicado. Eu não vou conseguir jogar. Porque o que acontece? Eu vou começar um novo jogo aqui. Porque tem o modo Beginner que vocês simplesmente correm. Mas tem o modo Master também. Nesse modo Master... Eu vou colocar meu nome aqui e eu já volto com vocês. Vamos lá. Começando hoje, você faz parte da Elite e tal, tal, tal. Nesse modo aqui... Se você... O que você faz? Você está numa equipe em teoria ruim. Só que você pode competir contra um outro piloto. E se você vencer ele em um número X de... Vamos correr direto. Um número X de vezes. Você toma o lugar dele na equipe. Mas o que acontece? Esse jogo só licenciou o Ayrton Senna da Fórmula 1. Não licenciou o nome Fórmula 1. Não licenciou as equipes de Fórmula 1 nem os corredores. Então, eles colocaram meio que pilotos que equivalem aos pilotos de Fórmula 1. Por exemplo, aqui você pode escolher a equipe. A Madonna é a McLaren, onde está o Senna. É a principal. Você tem também a Firenze, por exemplo, que é a Ferrari. E você tem outras aqui. Vamos escolher uma que a gente reconhece. Beleza. Vou escolher a Joke, que é a Jordan, tá? Beleza. E a gente tem o piloto da Jordan, que é o L do Faye. Ele é baseado no Andréa Cesare, se eu não me engano, tá? É, é sim. Então, vambora. O que acontece? Você tem nomes fictícios de pilotos e de equipes que são baseados nos reais e coisas do tipo. O engraçado disso aqui é que o único piloto que não tem aqui na temporada de... Que não é da temporada de 92, mas está aqui, tem um equivalente a ele, é o Villeneuve. Porque o Villeneuve é um dos... O Villeneuve, o Gilles Villeneuve, ele era o Senna antes do Senna, cara. Tipo assim, era o piloto que fazia uns trecos muito loucos e impressionava muita gente. Então, eles resolveram colocar ele aqui também. Esse é o campeonato de 92. O que acontece nesse campeonato aqui? O Proch estava fora, porque o Senna venceu em 91. E ele foi demitido da Ferrari, porque ele reclamou do carro. Ele voltou depois de 93 na Williams para ganhar o campeonato. Mas aqui ele estava fora. Não só isso, mas aqui a gente já teve a ascensão da Williams. Apesar do Senna ter ganhado o campeonato de 91, ele ganhou 88, 90, 91. Apesar dele ter ganhado 91, a Williams dominou totalmente em 92. O Senna não tinha condição de concorrer pelo campeonato de jeito nenhum, porque o carro dele estava ultrapassado. Se não me engano, esse era o McLaren F100, F1000. Eu não lembro o nome do carro agora, eu fiz a volta de classificação. Vou sair em último, provavelmente. Aquele ali é o meu oponente. Se eu vencer ele umas tantas vezes, eu ganho o lugar dele na Jordan. Eu estou em último. Eu sou ruim, eu sei. Para propósitos desse jogo aqui, a McLaren ainda é o melhor carro. Porque o jogo tem o nome do Senna. Eles são no meio do campeonato. Mas se fosse uma coisa real, a Williams era para dominar o campeonato totalmente. Como ela dominou de fato. Se eu não me engano, com o Mansell e o Patrese, correndo com um carro cheio de tecnologia. A Williams dominou 92, 93, baseado em novas tecnologias que eles introduziram nos carros de Fórmula 1. Essas tecnologias foram eventualmente proibidas em 94, que foi quando o Senna foi para a Williams. Aí o carro da Williams ficou basicamente uma carroça. Aí o Schumacher ganhou naquele ano em que o Senna morreu. Com a Benetton, se eu não me engano. Mas nessa época que era o domínio total da Williams. Então galera, essa daqui foi a minha homenagem ao Senna. Eu queria trazer esse jogo aqui, porque é parte do legado dele. Porque não só tem o nome licenciado dele, mas também é um jogo do qual... Pera aí, vai ter o S do Senna agora. Eu estou em Interlagos. Pera aí, S do Senna, S do Senna. Não, pera aí, eu vou chegar lá. Não, eles estão passando pelo S do Senna agora. Esse é um jogo de cuja produção, tipo assim, ele participou. Então, S do Senna, S do Senna. Opa, passamos, beleza. Então eu acho que faz parte do legado, de fato, dele. É uma coisa interessante de ser lembrada. O Senna foi o meu herói de infância. Foi o herói de infância de muita gente. Se você aí nasceu depois da era Senna, eu te encorajo de voltar aí no YouTube e assistir alguns vídeos de pilotagem dele, assim. Você vai ver a coisa incrível que era e o tanto que ele deixava o brasileiro da época empolgado. Ele foi o herói brasileiro na época em que a gente tinha um país do qual a gente não tinha muito do que se orgulhar. E o Senna, eu acho que era o nosso orgulho nacional, de fato. Nem o futebol da época do Brasil era grandes coisas. Depois da morte dele, que em 94, a gente ganhou a Copa depois de 24 anos. E o futebol brasileiro voltou a ser reconhecido internacionalmente como melhor e coisa do tipo. Mas eu acho que é isso, galera. Eu vou tomar uma volta daqui a pouco, porque eu sou muito ruim nesse jogo. Eu me despeço de vocês. Vou entrar no pitch agora. Não, não vou. Passei direto. Até a próxima. Tchau. Puts Grilla! Eu não lembro o nome dele! Fábio Montenegro. João Montenegro. Rodrigo Montenegro. Não, não é. Gustavo Montenegro. Rafael Montenegro. Felipe Montenegro. Felipe. Paulo Montenegro. Sebastião Montenegro.